Amigo, você já ouviu falar sobre transgênicos? Transgênicos? Já, mas não. Você então consegue identificar quando vai ao supermercado o que é um alimento transgênico e o que não é? Eu sempre bem isso aí ainda. Aquele Tzinho? É. Mas já consegue identificar? Mais ou menos. Já. Ah, e quando vai ao supermercado, você consegue identificar o que é transgênico e o que não é? Não, eles nunca colocam. Então uma dica, quando você vai ao supermercado, olhem todos os produtos que tem lá. Se tiver um Tzinho amarelo com um T preto no meio, isso é transgênico. Esse alimento é perigoso. No mercado em Savoy, é, os alimentos orgânicos só para não ser transgênico, mas a gente acaba não cuidando isso. Mas você sabe, consegue identificar o que é um transgênico e o que não é? E se eu olhar para... eu não consigo lá. Ah, eu não reparo. Ah, não reparo. Não reparo, porque pouco enxergo daí pega o soco, meio... Na embalagem tem um símbolo que é o transgênico, é um losango invertido, se não me engano. Com um Tzinho no meio. Com um Tzinho no meio. Inclusive, diz que todo esse povo agora que está com problema com o trigo, ele não é propriamente a questão do trigo, e sim da modificação genética do trigo que está fazendo ficar tantas pessoas celíacas no mundo. E aqui também, né, a gente não tinha essa doença, e é por conta das transformações genéticas. E a base dos nossos alimentos é com trigo, com soja. Sim, exatamente. Principalmente o trigo, né, agora com um monte de celíaco, intolerância ao glúteo, seria essa. E isso aí é uma doença pela questão do trigo ser geneticamente modificado. Como vocês perceberam, a maioria das pessoas sabem sobre o assunto quando falamos transgênicos. A dificuldade é identificar quando vamos ao supermercado, quando vamos comprar nossos alimentos, o que é alimento transgênico e o que não é alimento transgênico. Por isso, sobre esse assunto, acompanhe a nossa entrevista com o Leonardo Melgarejo e conheça mais. O que são os transgênicos? Todos os seres vivos, eles expressam essas características, o tamanho das plantas, o tamanho da folha, o comprimento da raiz, o tipo de grão, são características associadas ao potencial genético dessas plantas. Uma planta, por exemplo, com uma soja, tem cerca de 30 mil genes, que são condições e características que foram sendo desenvolvidas ao longo da evolução dessa planta. Há pouco tempo, as empresas descobriram maneiras de introduzir genes de outros seres nas plantas para que elas expressem outras características, além daquelas associadas aos 30 mil genes. Então, a inserção de um gene que vem de uma bactéria acompanhada de um outro gene marcador gerou a primeira soja tangênica, a soja RR. A soja Rondap Red é a soja que toma um banho do veneno glifosato sem morrer porque ela tem um gene de uma bactéria que, sem morrer, que em contato com o glifosato também não morre. Isso gerou uma condição nova onde a empresa, que conseguiu colocar dois genes externos numa planta que tem 30 mil genes, passasse a ser considerada dona dessa nova característica, dona dessa nova planta, o que faz com que todos nós paguemos direitos de propriedade intelectual para essa empresa. Com o desenvolvimento de plantas que não morrem com o glifosato e que continuam vivas nas lavouras de soja tolerante ao glifosato, as empresas de biotecnologia geravam novos transgênicos que carregam mais genes. Então, nós temos hoje plantas transgênicas que são tolerantes a três ou quatro herbicidas diferentes ou que expressam proteínas inseticidas e que conferem, então, essa característica de propriedade intelectual para as transnacionais associadas a meia dúzia de genes num conjunto de 30, 40 mil genes, conforme o tipo da planta na cana, 80 mil genes. Como identificamos isso? E por que identificar isso? Todo produto gerado a partir de uma lavoura transgênica é um produto que carrega as características transgênicas. Então, no óleo de soja, na maionese de soja, nos alimentos produzidos à base de soja, tem que ter essa informação, o T de transgênico. Isso significa que nesse produto nós temos resultado de uma lavoura transgênica que confere aqueles direitos de propriedade que nos obriga a pagar royalties para aquelas empresas. As implicações disso é que como esses produtos transgênicos são tolerantes a herbicidas, e eles carregam resíduos maiores de herbicidas, como os problemas que isso pode trazer para a saúde da população. Uma outra implicação é que o Brasil é um país dependente da produção agrícola. E para cultivar as lavouras de soja e de milho transgênico, no Brasil, nós temos que ter autorização das empresas que são donas das sementes, o que nos coloca à mercê dos interesses dessas empresas. Nós teríamos que ter um caminho diferente onde os agricultores pudessem reservar, salvar e selecionar as suas sementes. E as empresas de pesquisa nacionais pudessem melhorar essas sementes para que os agricultores tivessem continuamente um processo de seleção associada às alterações climáticas. E independência, para que nós tivéssemos garantia de que podemos cultivar a próxima safra de milho, por exemplo, porque os nossos agricultores têm milho, semente própria, que é deles e que não depende de transnacionais que podem, por esse poder, decidir quem é o ministro da agricultura e talvez colocar na bancada ruralista deputados, senadores que hoje trabalham mais nos interesses dessas transnacionais do que nos interesses do desenvolvimento da nação, que depende de alimento e segurança e estabilidade alimentar associada a essa possibilidade dos agricultores cultivarem as próprias sementes. Leonardo, quais são os principais cultivos que existem no Brasil de transgênicos? Nós temos milho, soja e algodão tolerantes aos herbicidas e que produzem propriedades de inseticidas. Nós temos um feijão transgênico produzido pela embrapa que nunca foi colocado no mercado. Nós temos eucalipto transgênico e nós temos agora uma cana transgênica que produz uma proteína inseticida numa quantidade absurda. Enquanto um milho transgênico que produz proteína inseticida para matar a lagarta, um milho inseticida tem cerca de 10 miligramas, microgramas por grama de tecido verde, essa cana tem 200. Então nós vamos ter 20 vezes mais nas lavouras de cana proteínas inseticidas afetando o ambiente do que já temos na lavoura de milho. Então arroz ainda não temos? Não, arroz não temos. Tinha pronto para ser aprovado na CTNBio e seria aprovado um arroz transgênico tolerante ao herbicida, glufosinato e amônio. Mas como na Europa os consumidores europeus não aceitam essa cultura transgênica, os arrozeiros organizados no Brasil encaminharam pressão sobre a empresa que retirou o pedido de aprovação na CTNBio de tal maneira que nós não temos arroz transgênico no Brasil ainda, porque os produtores não querem. O programa Alternativas de hoje fica por aqui, voltaremos no próximo sábado.